Oi galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um tour pela sede Alemoa. Agora a gente vai entrando e tem esses cartões, cartões de cursos de cinema, fotografia e teatro. Venha com a gente fazer das nove da manhã até as meio dia. Venha para o programa de imersão em teatro e cinema. Agora vai entrar na nossa cozinha, que é onde a gente faz nossos lanches, nossas pipocas, nossas coisas. A gente faz num dia de cinema. Então, vamos seguindo por aqui. E a gente entra na sala. Essas cadeiras a gente coloca em fileira pra gente assistir o nosso filme. Aí tem essa mesa que coloca o notebook e o negócio de colocar lá. Aí fica muito legal. Aqui é o espaço da professora Sueli. Aí, aqui tem vários livros, tintas, brinquedos pra brincar. Aí, tem nossas lixeiras. Que tem a verde. Não mostra bem se tá suja. A vermelha e a azul. Que também fui eu que pintei. A verde reciclável. Aí, aqui, gente, tem nossos cartazes antigamente. É, várias crianças pegando os doces, que a gente sempre dá o doce pras crianças. Ó, tem mais pra lá. Mas tá precisando de foto atual das crianças. Aí tem esses, ó. Os senhores cortando o cabelo. Aí, ó. Pessoas comendo. Aí tem bastante coisa aqui. Então, gente. Gostaram do tour pela sede? Eu sou a Fernanda. Repórter por um dia aqui no curso. Obrigada.